Eu falei, cara, durante o Fazuel News, vocês mandam subs de presente pra aparecer aqui na tela e tudo mais, porque não tem como eu cortar, não tem como eu cortar isso. Então vamos lá, vamos começar mais um Fazuel News hoje aqui, cara. Vale lembrar que todos os vídeos aqui do canal são feitos durante as nossas lives. As nossas lives são feitas aqui em domingos e quartas-feiras, das 8 às 10 horas da noite, única e exclusivamente aqui no YouTube, tá? Antes de começar o Fazuel News, eu queria agradecer ao Alan por ter enviado aí 20 subs de presente, bem na hora que eu comecei a gravar aqui o nosso Fazuel News. Vai ficar aparecendo o nome das pessoas que ganharam o sub de presente, depois a gente volta a falar sobre isso, mas vamos lá falar aqui sobre o Fazuel News, que tem algumas risadas muito boas pra gente dar aqui, tá? Então, nós temos aqui o Iago Animal Crossing, deve ser, mandou Mário e Lula no Brasil, né? O Mário fazendo L, Lula fazendo L. Cara, aqui em novembro de 2022, tudo é amor, governo do amor venceu, tudo lindo, tudo maravilhoso, estamos aqui, né, cara? O Iago tá felizão, por quê? Porque o Lula ganhou, é o Lula, é o Lula Play, Lula Play, o Lula é o pai dos pobres, o Lula vai baixar o preço do Playstation, vai baixar o preço do joguinho, vai baixar o preço do remédio, vai baixar o dólar, vai baixar a picanha, vai baixar a cerveja, vai baixar um monte de gente pra classe média baixa. E nós temos aqui, então, ele comemorando aqui, né? É Mário, é nóis, tamo junto, é nóis, né, cara? E aí, agora, há poucos dias atrás, a mesma pessoa, mano, o governo tem que rever essa bosta de 60% de imposto, mais 17% de CMS em cima da importação, acima de 50 dólares? Olha o preço dessa bosta, mano, tomar no CY, né? Ele quis botar um CU aqui, né? Quase o dobro, só de imposto, filho da puta. Olha que interessante, então, provavelmente ele comprou um joguinho aqui, comprou a expansão do Animal Crossing, comprou algum joguinho da Nintendo, e tá aqui o preço do produto que ele comprou, 319, 319 pelo produto que ele comprou, o frete, ele pagou 13 pila, um valor bem, cara, ou assim, ó, hum, ah, parece uma taça de vinho, né? Parece uma coisa que tá assim, vai ficar cada vez melhor, né? E aí tem o IOF, que ele pagou um cartão, mais 1,27, total de imposto de importação, 199, ó, ó, faz o LZ aqui, faz que nem o Mario, faz que nem o Mario aqui, faz o Lzinho, faz o Lzinho, aí tem, ó, tem o total de imposto de importação que deu 199, mais o ICMS em cima dele pagou quanto? 641. Ele pagou o dobro, ele pagou mais do que o dobro, o produto que ele comprou, 319, o produto que ele comprou foi 319, quanto que ele pagou? 641, olha que... faz o L, Iago, faz o L, meu querido, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, cara, e falando em coisas lindas, falando em coisas maravilhosas, não vou falar de vocês, vou falar disso aqui, ó, governo Lula prepara força-tarefa para cobrar 180 bilhões de dívidas tributárias de brasileiros, é... É, meu querido, cadê as dívidas tributárias? Vamos fazer um mutirão para estuprar a população, né, porque Bolsonaro e Lula eram a mesma coisa, Bolsonaro e Lula eram a mesma coisa, não é mesmo? E isso aqui encaixa certinho. Hoje, eu fui almoçar na casa dos meus pais, conversei com uma tia minha, que ela falou que ela foi chamada para a malha filha da Receita Federal, meus queridos. Eu olhei para a minha tia e falei assim, por quê? E ela foi pegar um remédio, ela foi pegar um remédio na farmácia popular, né, na farmácia aquela que o governo libera uns medicamentos, ela foi lá retirar o remédio dela, e falou, não, o seu CPF está cancelado, o seu CPF está bloqueado. E ela, como assim? Ela foi lá, ligou, foi atrás das paradas, falou, não, calma lá, você está devendo impostos. Aí eu falei, tia, mas como assim você está devendo impostos? Essa minha tia, ela é aposentada, ela ganha um salário mínimo de aposentadoria. Ela ganha um salário mínimo de aposentadoria. E o marido dela faleceu há algum tempo atrás, e ela ganha mais um salário mínimo do marido dela, que também já era aposentado. Então ela ganha R$ 2.640. E falaram para ela, calma lá, cadê a declaração de imposto de renda? A senhora não fez a declaração de imposto de renda. Levou multa, levou uma multa, teve que pagar R$ 139,00 de imposto de renda que ela estava devendo, teve que pagar contador, teve que pagar um contador para fazer isso, graças aos deuses tem uma prima minha que é contadora, entendeu? Então ela fez o processo para ela e não cobrou nada. Mas ela teve que pagar uma multa, R$ 139,00 de imposto, mandar os documentos para a receita liberar o CPF dela, para ela poder ir na farmácia pública, naquela farmácia que tem, e poder pegar o remédio dela. Faz o L, Lula e Bolsonaro eram iguais, Lula e Bolsonaro eram iguais, não é mesmo? Aí nós temos a apresentação erótica em evento do Ministério da Saúde, e irrita a oposição. Daí, cara, eu não vou mostrar as imagens, eu acho que eu nem podia mostrar aquilo ali que acabou aparecendo, mas tem um vídeo aqui, tem um vídeo, onde uma pessoa, né, uma pessoa vai ali e dança uma parada extremamente erótica, né, ali de calcinha, né, e é isso aí. E foi uma obra do Ministério da Saúde, então é oficial, é uma coisa oficial do governo, com verba de dinheiro público, e aí tem uma, como é que é a música que eles cantam lá? Ah, não sei o que é lá, cu, soca, cu, como é que é o nome? Bate cu, bate cu, bate cu, bate cu, bate cu, é uma parada assim. Pago com o dinheiro de você, pago com o dinheiro da minha tia, sabe aquela minha tia, aquela nazista estupradora de girafas, que, sonegadora de impostos, que ganha duas aposentadorias, é, ganha dois salários mínimos de aposentadoria, ah, o dela e do marido dela? Ah, é ela que, aqueles 139 reais foi pra pagar isso aí, foi pra pagar isso aí, né. Aí nós temos, Gilmar Mendes suspende cobrança de 18 milhões em impostos feitos contra Lula. Lula, Lula, a minha tia que ganha dois salários mínimos, teve que pagar imposto de renda, é. Lula que tá devendo 18 milhões de reais em impostos pra Receita Federal, aí não, é, pessoal, aí é, aí é paz e amor, se você é amigo, se você é amigo de tudo e você controla tudo, não, pros teus inimigos, todo o peso e rigor da lei, pra você, só a coisinha boa, só a coisinha boa, né. E aí nós temos outra coisa legal, quanto a respiração humana contribui para as mudanças climáticas, olha só, sabe aquela parada do carbono, que eles querem eliminar o carbono? Você é o carbono que eles querem eliminar, tá. Então, olha só, as pessoas, primeiro eram os peidos das vacas, depois eram as plantas, depois eram não sei o que lá, depois eram os bolsonaristas, e agora é o que? Agora é as pessoas respirando, né. A China, que produz mais de 50% de todo o CO2 do mundo, a China não, a China, a China é paz e amor, o problema são as pessoas que estão respirando demais. O problema não é a China produzindo mais de 50% de todo o CO2 do mundo inteiro, não, não é a China, o problema são as pessoas estão respirando demais. então, quem sabe essa guerra lá em Israel agora, não escala para uma terceira guerra mundial, morre uns 4 a 5 bilhões de pessoas, aí nós estamos tranquilos, aí nós eliminamos o... as pessoas estão respirando demais, vamos deixar metade do planeta respirar, e aí resolve o problema, né. Viva o SUS, PT cortou mais de 18 bi... bilhões. Você sabe o que é bilhão? Você sabe o que é bilhão? Vão ter que dividir 18 bilhões em latão de Skol, ou um no milho, para você entender o que é bilhão. 18 bilhões. Vale lembrar que ano passado, quando Bolsonaro cortou 200 e poucos, ou 300 milhões da educação, falaram que o Bolsonaro ia acabar com a educação no Brasil. Bolsonaro vai acabar com a educação no Brasil. Bolsonaro quer matar as girafas, Bolsonaro quer matar as crianças, Bolsonaro quer matar os índios, Bolsonaro quer matar os pretos, Bolsonaro quer matar os homossexuais, Bolsonaro quer matar todo mundo, com 300 milhões que ele cortou. Vamos fazer um cálculo aqui? Vamos fazer um cálculo aqui? Vamos dividir 18 bilhões? É número, tá? Vamos dividir 18 bilhões? Vamos botar 350 milhões aqui. Vou botar 350 milhões. Lula cortou 51,4 vezes mais do que Bolsonaro cortou. Bolsonaro cortou 300 e poucos milhões da educação? Vale lembrar que o Lula já cortou mais do que 300 milhões. 300 e poucos milhões de educação também, tá? Bolsonaro injetou dinheiro no SUS. Bolsonaro, o Lula tá tirando dinheiro do SUS. Tá? Mas, você tem que entender o seguinte, daqui a pouco o pobre, daqui a pouco assim, cara. É que eu falei pra vocês, eu falei pra vocês, eu quero ver o pobre indo trabalhar a pé. Pobre, sabe aquela panturrilha torneada? Eu quero ver o pobre caminhando. O pobre tem que ir a pé, melhora a saúde, gasta menos dinheiro com o SUS. Isso aqui que o Lula tá fazendo? Eu quero ver a Miriam Leitão falar isso aí agora, segunda-feira, eu vou estar lá olhando o Bom Dia Brasil, lá só pra ver a Miriam Leitão gaguejar. Só pra ver a Miriam Leitão gaguejar. Não sei, esse é o meu passatempo favorito hoje, né? Cara, eu só vou passar por essa notícia, eu não vou ler, tá? Eu não vou ler, deu. Só passei, botou pause, viu quem viu, quem não viu, não viu, tá? Não vou comentar, porque se o Xandão decidiu, eu tô a favor. Eu sou uma pessoa simples, eu sou um empresário simples, eu sou uma pessoa fácil de agradar. Se Xandão falou, eu apoio. Indiferente do que for. Se mandar me prender, apoio também. E agora nós temos aqui os bandidos mais idiotas do mundo. Se você pensa em bandido idiota, você provavelmente vai pensar naqueles bandidos que invadiram a casa do Kevin, né? No esqueceram de mim. Mas nós temos bandidos mais burros ainda, cara. Ladrões furtam 1.500 bonés do MST de fábrica em Apucarana. Não precisa ser o Sherlock para se fazer uma pergunta simples aqui. Quem teria uso para 1.500 bonés do MST? Como que você poderia repassar isso para frente? Talvez os caras roubaram e vão ir nas faculdades federais daqui a pouco vender, né? Porque se tu é na faculdade federal, provavelmente você consegue vender esses bonés, cara. Mas imagina o cara... Cara, é a mesma coisa que tu roubar, sei lá. Eu acho que até sacos de esterco teriam mais funções do que isso. Mas, sei lá, o cara roubou um caminhão de coquetel molotov de corrimento vaginal. Entendeu? Dá uma equivalência bem violenta, cara. Dá uma equivalência bem violenta. Então, esse é mais um nosso Faz o L News aí, cara. Se você quiser sugerir notícias para a gente, basta você acessar aqui no nosso Discord, tá? Discord.gg barra chipart e acessar aqui sugerir notícia e postar aqui a notícia, tá? Notícias de hardware vão para a chipart e economia e outras coisas ficam aqui no Papa Hardware, tá? Então, muito obrigado a todo mundo que está indicando notícias para a gente, tá? Então, vamos lá.